Hoje é uma data especial, pois você completa mais um ano de vida Feliz aniversário e curta o dia com alegria Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você nesta data querida Parabéns pra você nesta data querida